Olá, estou de volta com mais uma videoaula para o curso de Cpanel. Nesta aula, você vai aprender a instalar o Joomla com o Softaclos. Então, vamos lá? Mão na massa, vamos aprender? Os primeiros passos antes de você fazer a instalação do Joomla no Cpanel é realizar um teste para confirmar que o seu domínio está funcionando. Neste caso, eu acessei aqui o meu domínio.pw, vou atualizar a página, ele está funcionando, não está sendo mostrado nada, porque, é claro, eu não tenho nada instalado. Depois, eu vou acessar o Cpanel, vou clicar aqui no gerenciador de arquivos e vou confirmar que eu também não tenho nenhum arquivo de site na pasta public.html. Assim, eu não corro o risco de substituir algum arquivo importante e perder informações. Neste caso, eu já abri aqui a public.html, não tenho nada, apenas as duas pastas padrão do sistema, é assim mesmo. Caso você não abra diretamente essa pasta, talvez para você apareça todas as pastas aqui do sistema, é só você localizar a pasta public.html aqui na lista e clicar duas vezes para abrir. Assim, você chega no mesmo diretório. Confirmei, não tenho nada instalado no site, não tenho nenhum arquivo importante aqui na página de instalação do sistema para não correr o risco de perdê-los. Eu posso fechar essa página e acessar o Softaclos no Cpanel. Vou navegar aqui até a opção de acesso, Softaclos, instalador de aplicativos. Vou clicar uma vez. Eu já tenho acesso aos Softaclos e na minha página principal também já tenho acesso ao Joomla. Você está vendo aqui essa opção. Caso para você não apareça o atalho do Joomla na página principal, é só você pesquisar o nome Joomla aqui na site de bar, do lado esquerdo, e você vai ter acesso a esse instalador. Como eu já tenho acesso aqui, eu vou clicar uma vez e agora já vejo aí a página para clicar no botão Instalar e já posso começar as configurações da minha instalação Joomla. Neste caso, eu vou confirmar que a versão que eu estou instalando é a versão 3.9.2, não tem opção de escolher outras versões, então é essa que será instalada. Ela foi lançada no dia 15 de 1 de 2019 e caso você esteja assistindo esse vídeo e exista uma nova versão, você pode prosseguir tranquilamente com a aula porque o processo de instalação dentro do Softaclos não vai mudar. Vamos começar escolhendo então o nosso protocolo. A minha hospedagem possui o SSL instalado e funcionando. Você viu aqui que eu acessei com o HTTPS e não apareceu aí nenhuma mensagem de segurança. Então, eu posso deixar essa opção marcada. Antes de você fazer isso, é muito importante que você confirme com o seu provedor de hospedagem, até mesmo faça um teste aqui utilizando o HTTPS para você confirmar que esse protocolo está disponível no seu plano. Porque se você escolher aqui o HTTPS e não tiver um SSL, a página vai aparecer com aquele aviso vermelho dizendo que o site é inseguro e tudo mais porque não tem um SSL instalado. Eu vou deixar o protocolo com SSL e aqui no domínio eu vou deixar o meu domínio principal, ou seja, quando alguém acessar o meu domínio já vai aparecer a instalação do Joomla. É muito importante você ficar atento a uma coisa. Tem muitas pessoas que querem instalar o Joomla ou até mesmo outros softwares em subdomínio, por exemplo, blog.seudomínio.com, loja.seudomínio.com e a pessoa não encontra aqui a opção para criar o subdomínio, porque não é no Softaclus que você vai fazer esse processo. Você faz lá no Cpanel, na página de subdomínios, como você já aprendeu no curso. Depois, aqui você faz apenas a seleção do subdomínio que você vai utilizar. Então, primeiro, cria o subdomínio. Depois, vem aqui e seleciona. Como eu quero o domínio principal, eu vou deixar dessa forma. Essa opção de diretório eu também não vou marcar, porque, mais uma vez repetindo, a instalação será feita no domínio principal. Aqui eu tenho duas configurações básicas do site, o nome do site e a descrição. Eu posso deixar essa padrão, depois eu posso alterar as configurações do Joomla. Caso você queira, você já pode colocar aqui o nome do seu site e uma descrição. Informei aqui apenas a título de exemplo. Eu tenho aqui abaixo a opção de configurações de banco de dados. Aqui significa o seguinte, import sample data. O que significa isso? Que você vai importar aí informações de exemplo, por exemplo, posts, páginas, configurações de menu no Joomla. Então, é como se você já tivesse um site com vários posts e várias páginas criadas. Isso aqui é interessante para quem está conhecendo o sistema, está aprendendo. Se você já conhece o Joomla e sabe configurar, vai criar um site novo, então você pode deixar essa opção desmarcada. A título de exemplo, você tem aqui as opções para criar um blog, para criar uma página padrão, ou até mesmo aqui uma página de estudos. Eu vou deixar essa opção como nome para instalar o Joomla na configuração padrão mesmo, sem nenhuma informação adicional. Aqui nas configurações da conta, eu vou criar um nome de usuário, uma senha, vou informar o meu nome e um e-mail aqui para eu poder acessar a área administrativa e também recuperar a senha. Neste caso, é interessante você informar um e-mail válido, porque se você esquecer a senha, vai ser para aquele e-mail que o sistema vai enviar um link para você recuperá-la. Eu preenchi aqui todos os dados, o meu e-mail, uma senha, já copiei essa senha para um local seguro, informei o nome e também aqui o e-mail de administração. Aqui abaixo, eu vou escolher o idioma. Eu tenho aqui o português selecionado, mas eu posso confirmar se tem o português Brasil. Está aqui, português Brasil. Posso selecionar este idioma e aqui nas configurações avançadas, eu posso personalizar o prefixo da tabela de banco de dados, o nome do banco de dados e as opções de backup. Eu vou deixar o prefixo da tabela padrão, porém, eu vou criar um nome de banco de dados diferente do padrão. Vou apagar essa informação aqui, eu vou informar JL de Joomla PCP. O que isso significa? Joomla principal. Eu não vou escrever aqui tudo porque ele não vai deixar. O limite é de 7 caracteres. E por que eu estou fazendo isso? Para eu identificar que essa instalação do Joomla é a do meu site principal. Se você fizer um subdomínio, por exemplo, você pode escrever sub e coloca alguma coisa aí para você identificar que é um subdomínio. Assim, se você tiver duas, três, cinco instalações, você vai saber exatamente a qual banco de dados cada uma dessas instalações está linkada. Aqui nas opções de banco de dados, ou melhor, aqui nas opções de backup, eu não vou mexer, ele está com a configuração padrão do meu provedor, que é um backup por semana e ele tem a retenção de duas cópias, ou seja, quando na terceira semana for feito o backup, ele vai apagar a primeira e assim sucessivamente. É importante você deixar essa opção marcada, é sempre interessante você ter aí uma cópia do seu conteúdo. É importante ressaltar também que as cópias de backup desta configuração aqui de backup dentro do Softaculous serão salvas na pasta padrão de backup do sistema, que fica lá dentro do gerenciador de arquivos. Com isso em mente, é interessante você realizar o download dos backups para o seu computador com uma certa frequência. Assim, se acontecer alguma coisa, algum problema no provedor de hospedagem, você tem esses backups salvos em um outro local para você poder utilizar e recuperar as informações. E a última opção é eu informar um e-mail aqui para receber as informações da instalação, informações como o local de instalação, o nome do banco de dados e algumas configurações. É sempre interessante você também colocar um e-mail válido para você receber essas informações. Vou colocar aqui, então. Agora, eu vou fazer uma revisão das informações que eu preenchi para ver se está tudo certo, se é assim mesmo que eu quero a instalação. E aqui a instalação com o HTTPS, no meu domínio principal, as informações do site, nome e descrição, não quero aí um conteúdo de exemplo, informei o meu e-mail como nome de usuário, criei uma senha, a senha está salva no local seguro, informei o meu nome e o e-mail de administração para eu recuperar a senha se ocorrer aí o esquecimento. No meu idioma, eu coloquei o português Brasil, personalizei o nome do banco de dados, o prefixo ficou padrão e a configuração de backup também ficou a padrão. Por último, eu informei o meu e-mail para receber aí os dados de instalação desta configuração do Joomla. Realizei a revisão, agora eu já posso clicar no botão Instalar. O processo está sendo realizado, é só você aguardar alguns minutos. O Joomla foi instalado com sucesso, eu já tenho aqui o link da minha instalação e o link da área de administração. É muito importante você salvar esse link aqui nos seus favoritos, que será o seu domínio.com.administrator, não confundir com administrador. Vamos fazer um teste atualizando aqui a página principal do site para confirmar a instalação? Muito bom, está instalado aí o Joomla, está na configuração padrão, como a gente não informou nenhum dados de exemplo, naquela opção de demonstração, então não tem posts, não tem página, não tem nada, é assim mesmo que a gente queria. Agora vamos acessar a área administrativa para confirmar que está funcionando também. Então, está aqui o meu domínio.com.administrator, vou informar o meu e-mail, senha e aqui no idioma eu vou escolher português. Acessar e eu consegui realizar o acesso à área administrativa com sucesso. Agora é com você, basta realizar as configurações e começar a criar o seu conteúdo com o Joomla, se é essa a plataforma que você escolheu para administrar o seu site. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para eu saber o seu feedback. Aproveite e faça sua inscrição no canal. Para você fazer sua inscrição é muito simples, é só clicar no botão inscrever-se e depois ativar o sininho para receber as notificações. Bons estudos para você. Muito obrigado pela sua audiência e tempo, um forte abraço e até a próxima aula.